Olá galera, tudo bem? Olha eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória. Hoje tem Juventude e Vitória, 30 mil, já entrou 30 mil no Barradão. O Juventude tem 32 pontos, Vitória tem 25. O Vitória pode ganhar do Juventude? Pode, ganhando vai a 28, sai da zona de rebaixamento, por quê? O Fluminense vai jogar 6,5. Então, se o Fluminense pelo menos empatar com o Botafogo, vai a 28, só que o Vitória vai a 8 vitórias. Então, Vitória sai da zona, deixe o like, compartilhe. Fui!